O baile tem, 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 o baile Amém! 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 Amém. 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 Aminataba Waniqiso Exce Apulahantelakuta kongelashkwe Aramogite jowrapela mutimu Wasele apangkelelutu kulega kusimagata Se pulagu hienka amkabelu wa shkwe Waniaka ordires tabela samuti Mufunagu tisende ummshache elo wa shimagata Ugitanga banawawena hikwa Ubitye banawakao kamo Ubitye wongke bantwa bako Ufikile mpongolo wa shkwe mbo samue Ufikile sipiri samuti mu samue Ufikile mpongolo wa shimagata samue Se bakalaku isa amkabelu Batoma uchumas kabelu Bakalabushi isa amkache Bafola bana Va Uchanganadwe ya Eeeh Chese Bafola laiine bana bachese Bafola laiine matrotsana chese Goutile fesbon ya shu hukovina Eeeh goutile si na tasa fesbon Wa eka elikibu ula lisi kare Tawya hiyin ato Baare kiy anayo Kaciang huyen ato Uulitya hoopa Uulitya hoopa Uulitwa hoopa Uulitya hoopa Awaa Uulitya hawa Awaa Uulitya hawa Uulitya hwi chiyo yang ouy ? eu não prometo o laddão não pegou não pegou mas como não pegou ? bando l showing enquanto Colastando? El genev Totó!!! Ele não está searsonando. O30 daqui? O30 daqui? Nada Se anak de larges Você sempre vai fazer outra coisa Uma fltera com a gangue extra já não é? já não é? que é symane? já está. já está, já está. não é? já está. é home para vir a carinha? já está na casa. oh, você se só desce à maça. quem deve se tocar uma? você deve se fazer uma calça, não deve ser normal que não se toque. já tinha tempo de alcançar e tal. já estava preso passando por aqui, os filhos, os filhos, não se perdoem A gente vai ser fã. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? E aí 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 E aí